Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Arnau, redenção completa e verdadeira, agora, já, para o mundo inteiro. A pergunta da semana é, tem problema se falta só um? Isso diminui em algo? Se falta só um, qual a importância desse um que falta? Então, a gente está na Parashah Tetzaveh, Parashah Tetzaveh, essa é a Serra de Número 2, no projeto do Teichot, esse é o volume 21, capítulo 21 do projeto e dos volumes do Rebbe do Lik Teichot. É baseado nessa Parashah, no capítulo 28, no Passuk Mem Gimel 43. Então, quando Aharon e os seus filhos se aproximavam, iam para o Ohelmoed, para o Mishkan, para servir, quando eles se aproximavam do Misbeir, para servir no Kodes, que é onde era parte do serviço dos Kuanim, e eles não deveriam fazer uma falta, um pecado e morrer. Isso é uma lei eterna, para eles e suas sementes, que viriam depois. E o Rashi explica o que é Vameto, que Aharon, ou seus filhos, os Kuanim, os sacerdotes, morreriam. Então, fala que aqui a gente aprende que aquele que serve, Merhusar Begadim, faltando uma das roupas, a punição é a morte. Porque fala sobre eles irem, na parasha está falando sobre vestimentas, vestimentas, que os Kuanim usam para servir, entrar e servir no Beit HaMikdash, no Mishkan. E quando fala que tem algum pecado, alguma falha, o Rashi explica que a gente aprende que não pode, são quatro roupas do Kuen normal, oito roupas do Kuen Gadol, que não pode faltar nenhuma dessas oito, ou nenhuma dessas quatro, que a punição é a morte. A questão é que, antes, no versículo 35 do mesmo capítulo, já tinha escrito, que ficaria sobre Aharon, para ele poder servir, e se ouvia o barulho, o som, as vozes, quando ele entrava no Kodes, na frente de Hashem, e quando ele saía, Velhoyamut, também fala que ele não morreria, quando ele entrava e se ouvia os sonhos da sua roupa. O Rashi explica Velhoyamut de novo, isso foi antes, na verdade. Por que ele não morreria? A gente encontra aqui um princípio, que através do não morreria, você entende o que ele deve fazer para não morrer. Que é, se ele tivesse todas as vestimentas, ele não morreria. Se ele estivesse faltando uma das roupas, ele estaria passível de morte. A pena para isso seria morte. Então, se ele entraria, como eu explico aqui, Merkussar, Erhad Meghadim, faltando uma das roupas, Alalo, essas, ele deve ter a morte. Hayav Mita. Bidei Shamayim, de acordo com Talmud de Sanhedrin, isso vem a morte que vem dos céus. Para ele. Não é que era Bet-Din, ou algum outro tipo de situação. Então, a pergunta que surge, que o Rebbe aponta, é que o Rashi já explicou antes, no 35, que se faltar uma das roupas, a pena é a morte. Por que chega de novo, no 43, o Rashi traz de volta e fala que é aqui que a gente aprende, no 43, e não no 35, que ele já falou que lá também teria que ter todas as roupas, senão poderia, deveria, ter a pena de morte. Então, tem algumas explicações que falam que ele poderia, o verso está repetindo, como tem outras ações naturais, para enfatizar a gravidade. Então, uma vez só, não é o suficiente para dizer que morreria por causa disso, falta de uma das roupas, está ligado com o falta um, como a gente falou, a importância de não deixar faltar nenhum, como a gente vê aqui no caso específico das roupas dos Kuanim. E aí teria mais uma vez esse passuco para enfatizar a gravidade, mas a questão é que, o Rashi fala que aqui é que se aprende sobre a pena de morte. Então, ele está explicando porque aqui está repetido, e não porque é para enfatizar a gravidade disso. Então, o Baletas Fota, ele explica que no 35, que a gente falou que está antes, se aprende sobre as roupas, as seis roupas que foram explicadas até então, que é o Roshino, Efodo, Meilo, Ktonet, Tashbet, Mitsnefet e Avnit, que são os peitoral, que é o casaco que ele usava, e o gato, etc. O chapéu, por isso que está escrito Minabegadim Halalo, que são esses, essas vestimentas, e são as que foram trazidas e explicadas até então. Mas não sobre as que ainda não tinham sido explicadas, que é o Tzitz e o Mirnei Seivade, que é a calça do do Kohen, e também o Tzitz do Kohen Gadol, a placa com o Kodesh Lashem, escrito Kodesh Sagrado para Shem, que era colocada na testa. Então, no capítulo que a gente está, 28, no versículo 43, no 35, que vem antes, tinha falado só sobre seis vestimentas, então está falando que não pode faltar uma dessas vestimentas, que senão morre, está referindo às seis. Porque não tinha falado ainda sobre essas outras duas vestimentas. Quando fala depois, até o 43, que fala sobre outras vestimentas, que é o Tzitz e o Mirnei Seivade, a calça, então, aí sim, fala de novo, porque está incluindo as duas que não tinham se falado antes. Essa é uma explicação. Mas, a pergunta que tem é por que, então, não se esperou para explicar só agora no 43, que já tem todas as oito roupas, para explicar que, se faltando uma delas, tem a pena de morte. O Gurarié, que é outro comentarista, explica que tem diferença entre o Meil e o Mirna Saim, que é o Meil, é o casaco, o Mirna Saim, que é a calça, então, no primeiro, falaria sobre o casaco e depois sobre as calças. Tem também, num capítulo posterior, no 28, versículo 9, que fala que tinha que amarrar o Gartel, o Avnet, o Aron e o Banav, e seus filhos, Aron e seus filhos, e botava também o chapéu, a cova, o turbante, e aí, através disso, eles iam ter que unar, eles iam ter o sacerdote. Então, uma explicação é que justamente com as vestimentas, essas oito vestimentas, as quatro vestimentas, eles exerciam, podiam exercer o sacerdócio, que as vestimentas davam o poder, davam o entitlement, davam a caracterização da função dele, de ser o sacerdote, Aron e os seus filhos. Mas, o Arasco não explica isso. O Arasco só explica, nesse versículo 9, do capítulo 29, que as vestimentas tinham que estar sempre nos Nuskoanim, para ele poder, para ele poder, fazer atividade de queunar. Mas, não explica isso, que ele morreria se não fosse, se estivesse faltando uma das vestimentas. Então, o que a gente pode entender, que é que começa a explicação, é que tem uma diferença na linguagem que o Arasco fala no capítulo 28, no 35, e depois no 43. No 28, no começo, ele fala se ele for entrar no Kodes, se ele for entrar no Então, é só entrar, não é ainda servir e fazer o serviço dele. Então, a proibição da falta de vestimenta é só quando entra, ou já quando entra. Assim que entra, já tem essa proibição. depois no 43, fala a mexa-mex, aquele que usa. Então, quando faz o serviço com a falta, uma delas é que tem a pena de morte. Então, uma é quando entra e a outra é só quando faz o serviço para o indivíduo. Mas, uma questão que surge é que, se já tinha a proibição antes para quando entra, com certeza, se depois que ele já entrou ele fez o serviço, já tinha antes quando ele entrou a proibição, não precisa falar que quando ele estiver fazendo o serviço já vai estar incorrendo na pena de morte, porque já teve quando ele entrou. Então, não dá para entender muito porque tem essa diferenciação de quando entra ou quando faz serviço. Então, um dos pontos a considerar que o Rebbe traz é que pode ser que a entrada seria no Kodesh, no Helmued, mais dentro do Beit HaMikdash ou do Mishkab. Enquanto que o serviço, o Haron e os filhos já fariam mesmo no altar que está fora. Então, que tem uma proibição quando entra já no Kodesh, no Helmued, e o serviço já quando está antes da entrada no Helmued, que é no altar no Misbeer de fora. Mas, isso não é suficiente porque o Rashi explica nos dois versos, tanto quando entra quanto quando está fazendo o serviço. E a explicação pode ser porque existem os dois versos na Torá, então o Rashi é comprometido com falar a verdade, as palavras de verdade, então incluiria a explicação para cada uma delas, porque tanto quando entra quando serve em dois versos diferentes na Torá, tem que explicar que faltando apenas uma das vestimentas já tem a pena de morte. Aí tem uma outra questão, no segundo verso já tem os dois momentos, tanto a entrada contra o serviço. Então, porque não deixa para explicar que teria a pena de morte faltando uma das vestimentas só no segundo verso, mais tarde, que a gente falou, que a gente começou, que é o verso 43. Além disso, no sentido literal, que é o compromisso do Rashi de explicar o sentido literal, o Pshat, o simples, a entrada do Koen, mesmo de fora para o Misbeir, depois no Kodes, seria para servir. Então, não fará sentido ter uma permissão para entrar sem ter uma das roupas e só proibir quando fosse servir com menos uma roupa, porque para que ele entraria se não é para servir? Então, não tem por que permitir alguma coisa ao entrar se quando ele servir vai precisar ter todas as roupas. No segundo verso, o Rashi explica no sentido de lei, isso é fundamental. a lei vale para Aron, vale para os seus filhos e todas as gerações. E no primeiro, é como se fosse um conto que ele está contando o que aconteceu com Aron, que era o Koen Gadol naquele momento. Então, está contando o que acontece. Isso poderia ser uma explicação. Mas no segundo verso, refere-se também a todas as oito roupas. No primeiro verso, poder ser somente aos três principais descritos naquele verso. A gente vai chegando perto da explicação fundamental que serve e se aplica para a gente hoje no dia a dia. Os três, as três vestimentos principais do Koen. Está no primeiro verso que fala Roshem, Efod e Meil. Cada um deles tem uma explicação natural o que eles são, o que não se fala nos outros cinco, nas outras cinco vestimentas ou roupas. O Roshem, que é o peitoral. Venassá Aron et Mispat na Israel. Aron vai elevar os julgamentos do povo de Israel sobre o seu coração, porque o Roshem era colocado sobre o coração. E Fni Hashem Tamid, vai estar sempre com ele na frente de Hashem, sempre. O Efod, que Efod é aquele tipo avental que o Koen colocava. E você vai colocar duas pedras, tinha duas pedras em cima aqui na alça do avental. Arkitfot a Efod, Avnei Zikaron para lembrar, são pedras que vão lembrar para os julgamentos de Israel e Vanassá Aron e Aron com isso vai elevar o nome, porque tinha todos os doze nomes das tribos nas pedras do Roshem. Depois tinha essas duas aqui nos ombros e vai elevar os nomes na frente de Hashem sobre os dois ombros como lembrança novamente. O Meil, que é o casaco. A Benishmakoló e o casaco que tinha, o Jerimonim, também é muito emblemático isso. tinha as romãs com os sininhos que faziam barulho quando ele chegava para servir, entrava para servir no Mishkan, no Beit HaMikdash. E então, Vainishmakoló, Bevoel, que se ouvia a voz são os sonhos, na verdade, as vozes são os sonhos para ele entrar no Kodes, Lifne Hashem e quando ele saía também. Então, essas são as três roupas gerais que está ligado aos Begadim Halalo, as roupas que a Torá fala no primeiro verso, no 35, e que o Horácio explica que quando entrar no Mishkan que não pode estar faltando nenhum deles. Então, a Torá não explica para o que serviam todas as vestimentas, só essas três. Por isso, devemos aprender dos dois versos, porque tem diferença entre os dois versos. No segundo verso que a gente começou a falar, que é o 43, aprendemos sobre todas as vestimentas. Já tem as oito, porque a gente se fala sobre as oito vestimentas e precisa de todas elas para o seu serviço. Não pode faltar nenhuma das oito roupas. No primeiro verso que a gente falou, que tem esse geral sobre o Roshim e o Fodum Eil, aprendemos sobre essas três roupas especiais que a Torá especifica, explicita, especifica o que elas representam, que não dá para entrar se nenhuma dessas roupas, dessas vestimentas, pela falta que elas fazem no serviço, porque elas são gerais. O Tzitz também é especial, também explica o que é o Tzitz, mas ele tem uma função mesmo sem entrar, sem fazer parte do trabalho uniscado. Então, a gente não aprende do Tzitz, a gente aprende só desses três, dentre as oito, que eles são gerais, são essenciais. Percebe-se, então, a diferença entre os três e os cinco. as três vestimentas, mesmo sem servir, já tem impacto, elas são essenciais. O trabalho do Kohen, que está ligado com o nosso trabalho também, é ligar o povo com a Shem, é a gente se ligar com a Shem, é ter essa Itkashrut, essa conexão. Isso acontece de alguns modos. Primeiro, tem o serviço na prática, que está ligado com o segundo verso, que está ligado com o Torah e mitzvot. E o segundo, que está ligado com esse primeiro verso que tem, as três vestimentas, está ligado com essa essência. Nós somos filhos ou servos de Hashem, Ben ou Eved. E para isso, não precisa nem estar fazendo o Torah e mitzvot, mesmo que devemos fazer. E mesmo antes de recebermos uma missão, mesmo antes de entrar no Mikdash, mesmo antes de estar fazendo essa missão, a gente já está conectado. e isso é o trabalho de cada um de nós, que a gente se inspira no trabalho de Aaron a Koen, que está ligada à entrada no Kodes, mesmo antes de servir, despertamos essa zikaron, essa memória de Hashem. Então, terminando, a gente tem três tipos de judeus, um ligado com Roshin, um ligado com Efod, um ligado com Meid, que são essas três vestimentas especiais e não pode faltar nenhum deles. O Roshin está ligado com os níveis mais elevados do povo, que não tem mais alma animal, que ele já refinou, está ligado com o coração. O Efod, como a gente falou, está ligado com os ombros, aqueles que estão fazendo um serviço de tkafia, de se afastar do que é ruim, do que é o mal. E tem o Meilo, o Meilo está ligado com a ação na prática, que são os limonim, como eu falei, as romãs que tinham na bainha, esses sinos, que faziam barulho quando entrava, que não poderiam deixar de fazer barulho, que são mesmo os mais destituídos do povo, que estão mesmo assim cheios de mitsuot, como a romã é cheia de caroços. Cada Eudi ligado com a romã, com o jimonim, na bainha, que está na parte mais baixa da roupa do Aaron, do Coen, que está ligado com a essência do povo, mesmo sem Toraí Mitsuot, mesmo sendo muito pobre, simples, sem Toraí Mitsuot, ele está cheio de Mitsuot e ele faz parte, não pode faltar nenhum deles. Lembramos Hashem que precisa de todos nós que a gente esteja unido, sem ficar ninguém para trás. Hashem vai nos levar juntos no Kibbuto Galiot, a gente está, todos nós, reunidos em Israel. Se falta um, falta tudo. A gente tem um aprendizado muito grande aqui para professores, para abinos, para orientadores, para quem é influencer, que de algum modo tem alguém que influencia e que pode mudar algo na redondeza que a gente tem que integrar todos, fazer essa conexão com Hashem, que não pode faltar nenhum. Se falta um, falta tudo. Vamos em frente, uma shernal, redenção completa da Deira, já agora, para todos nós, todos juntos, sem faltar nenhum. Shabbat shalom. Bessurot ovot.